Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro vídeo de culinária, que vai ser de racambole de carne moída. Vamos começar. Aqui eu vou ter 2 kg de carne moída. A gente vai temperar com o tempero a gosto, sal, a quantidade sim, sua mesmo, que você gosta. Um pouquinho de sal. Crepe de cebola, da sua marca, da sua preferência. Cebola picada. Como eu tenho 2 kg de carne, foi uma cebola inteira, mas pode ser 1 kg, metade, assim vai. Salsinha. Também, tudo ao seu gosto. E você pode complementar com outros temperos também. Aí você vai misturar tudo. Então, pessoal, agora já está tudo pronto. Misturar todos os ingredientes. A gente vai colocar na forma, com papel filme, para não grudar na forma, para a gente espalhar a carne e rechear. Assim, ó. E vai amassando. Só não pode deixar muito fina, porque senão... Ele acaba quebrando na hora de enrolar. Você pode colocar e amassando. Então, pessoal, agora já coloquei aqui, ó. Espalhei, apertei bem, a gente vai rechear. A gente pode rechear também do que a gente quiser. Eu vou rechear de presunto e muçarela. E vocês podem colocar também bacon, calabresa, ou outras coisas que você quiser. Vai pegar à vontade o recheio de vocês. Então, a gente vai colocar nos palitinhos. Para ele não soltar. Agora, a gente vai levar ao forno. Olha como ficou. Bem grande, porque é 2kg, né, gente? Agora, a gente vai levar ao forno aproximadamente uma hora. Ou até a carne não estar mais crua. Quando eu estiver pronto, eu mostro para vocês novamente. Então, pessoal, esse foi o resultado final. Ficou desse jeito. E vou mostrar. Ficou assim, pessoal, no meio, ó. Com o recheio. Espero que vocês tenham gostado. Então, avalie o vídeo e deixe nos comentários a próxima receita que vocês querem que eu faça. Um beijão e até o próximo vídeo.